Uma área restrita, só recebemos pessoas importantes. Quando eu virei pra mostrar pra ela onde que era o banheiro, ela já pegou o celular e escondeu dentro da mochila. Eu acho que eu tô chegando, é perto da empresa do meu irmão onde ele trabalha. Tô quase chegando. Eu acho que eu achei o endereço do meu irmão, a empresa dele, que tá nesse endereço aqui, né? Eu vou lá agora, bater lá naquele portão. Ela já tá aberta mesmo, aqui é a casa do meu filho, a empresa. Eu já tava aberta, eu vou entrar. Bom dia, moço. Como assim? Como que você entrou aqui dentro? Ô moço, desculpa, porque a porta tava aberta, é por isso que eu entrei, eu vim procurar o advogado. Olha moço, aqui é um escritório de advocacia, uma área restrita. Só recebemos pessoas importantes e aqui jamais aceitaríamos o acesso de uma pessoa igual você. Nem vestida adequadamente você está. Aliás, de contas, você usou pelo menos um produtinho embaixo desse suvaco em si, porque o odor tá vindo de longe. Ah moço, eu sei que eu tô suada porque eu vim muito de longe, né? Mas eu trouxe uma roupa pra mim tomar um banho. Posso tomar um banho aí? A senhora só pode estar de gozação com a minha cara, né? Tomar um banho? A senhora tá procurando é um albergue? A senhora tá precisando de emprego. Aqui a gente não precisa de faxineira não, meu velho. Vai ali na esquininha e vê se a senhora acha uma feirinha lá pra senhora recolher os lixos que o povo tá jogando na rua. Talvez a senhora ache alguma coisa por aí, tá? Agora a senhora se retira ou eu vou ter que chamar o segurança? Não moço, não precisa chamar o segurança não. Eu posso sentar com ela? Eu vou esperar o advogado chegar, viu? Tá demorando demais. Eu vou lá no banheiro. Moço, eu posso deixar minhas coisas aqui pra mim lá no banheiro? Eu tô muito apertada. Tá bom, moça. É o meu banheiro. Tá, obrigada. Alô? Alô, é da polícia? Deixa eu te falar, eu estou com a ocorrência urgente aqui no escritório de advocacia. Entrou uma moça aqui pedindo pra ir no banheiro, a porta tava aberta e quando eu vi ela já tava aqui dentro. E ela tava com um pedaço de pau na mão e eu já me senti um pouco coagido. Quando eu virei pra mostrar pra ela onde que era o banheiro, ela já pegou o celular e escondeu dentro da mochila. E eu não sei o que que eu faço, moço. Eu tô com medo dela ter alguma coisa dentro da mochila. Nesse momento ela tá dentro do banheiro, eu tô aproveitando pra ligar pra você de outro celular. Isso. Eu tô com muito medo, senhor, porque ela tá com uma atitude muito suspeita. Eu acho que ela quer mais alguma coisa além de ter feito só esse celular. Me ajuda. Isso, escritório de advocacia número 42, setor central. Tá bom. Agora eu quero ver se eu escapar. Você não quer fazer graça? Agora aguarda a polícia. Policial! Bom dia, me ajuda. Calma aí, moço. Quem vai? Ela tá com o carro na mão, policial. O que tá acontecendo aqui, gente? O policial, o celular tá dentro dessa bolsa. Você pegou um celular aqui. Não, moço. Eu não peguei nada. Você pegou, tá dentro da bolsa, o senhor pode olhar. Calma aí, moço. Eu vou conferir. Calma, pode ficar tranquilo. Não peguei nada. Encosta aí, encosta aí, por favor. Tira a espalda dela, senhor. Não peguei nada. Ela é muito agressiva, senhor. Por que vocês tão fazendo comigo? Eu não peguei nadinha. Não tem nada na minha boca. E esse celular que é de quem, então, moço? Não sei quem põe esse celular, não. Calma aí, moço. Você tá presa. Vai, mão pra trás. Só um momento, policial. Patrão, eu tô protegendo a empresa. Essa mulher entrou aqui sem permissão de ninguém. Só um momento, Rafael. Primeiro, você sabe quem é essa senhora? Não, patrão, desculpa. Eu não sei como que ela entrou aqui dentro. Rafael, essa senhora aqui, ela é minha irmã. E você a julgou pela aparência? Como assim sua irmã, senhor? Sim. Não é porque ela está vestida com roupa simples que ela não pode ser minha irmã. Você acha que ela deveria estar elegante como nós? E outra, Rafael? Eu vi tudo pelas câmeras. Tudo que você fez com ela. Você teve a coragem de colocar o celular na bolsa pra lhe acusar. Policial, quem deve ser preso aqui é o Rafael. Faça denúncia, rapaz. Não precisa disso tudo, não. Vamos pra trás, ajuda. Vamos pra trás. É o menor que acusou. Rafael, você está demitido. Eu não quero mais ver você aqui nessa empresa. Minha irmã, desculpa-se. Ô, mano, eu não sabia que ia acontecer isso. Eu vim só ver você. Eu também não esperava isso do Rafael. E não é de hoje que eu estou de olho nele. Eu nunca aceitei uma forma dessa de tratar as pessoas aqui dentro da empresa. Desculpa-se por ter demorado tanto a aparecer e por você ter passado por tudo isso. Mas foi a melhor forma que encontrei de tirar o Rafael da nossa empresa. Então tá bom, mano. Desculpa-se.